A cesta básica com 13 itens considerados essenciais para a alimentação de uma pessoa está custando em média 402 reais aqui em Cuiabá. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, aponta para uma queda de quase 5% no comparativo com o mês de janeiro. Encher o carrinho de compras está cada vez mais difícil. Estou vendo nada mais barato, tudo está mais caro, porque eu fazia a compra aqui, encher o carrinho, agora tem que estar resumindo. O que a gente dá para comprar, a gente compra, porque não dá, economiza. O NIT está tudo caro, não tem nada barato. O aumento das coisas é constante, o salário estacionou, então a economia está difícil. E o país também com essa crise, o seu salário está estacionado, mas as contas não param de chegar. Os preços estão nas alturas, é verdade. E olha que em fevereiro o preço da cesta básica sofreu uma retração de 4,83%. A queda foi puxada especialmente pelo tomate, que caiu pouco mais de 27%, pela manteiga, com queda de 4,70%, da banana, em 6,35%, e da batata, com 2,83%. A cesta básica é composta basicamente por 13 produtos. Ela foi definida aí na década de 1940 por Getúlio Vargas, para garantir e ter um salário mínimo na época. Desses 13 produtos, aproximadamente 9 são produtos commodities. São aqueles produtos que quem define o preço não é o produtor, não é o vendedor, é a oferta e demanda. Então, na medida em que a oferta estiver maior que a demanda, o preço do produto vai diminuir. Na hora que a oferta estiver menor que a demanda, o preço do produto vai aumentar. Por outro lado, Cuiabá registrou alta no arroz em 4%, no feijão em mais de 10%, no óleo em mais de 8% e no açúcar em 3,18%. Atualmente, um salário mínimo vale em torno de 220 dólares e um trabalhador que recebe um salário precisa desembolsar quase 50% dele para pagar uma cesta básica. Mas já foi muito pior. Uns 15 anos atrás, mais ou menos, um salário valia 80 dólares e não pagava nenhuma cesta. Segundo o Deese, seria um salário mínimo em torno de 3 mil reais para uma família de 4 pessoas. Esse seria o ideal. Agora, já avançou bastante. Já avançou bastante. E o salário mínimo atual, ele representa hoje, representaria 2,2 vezes a cesta básica. Também, houve momentos no passado, há uns 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, em torno disso, em que o salário mínimo não conseguia nem cobrir a cesta básica. Então, já houve uma melhora. Ainda não é o ideal. Hoje, o Cuiabano paga 402 reais e 57 centavos na cesta básica. Em janeiro, ela custava 423 reais. O ideal é que ele utilize esse dinheiro que sobrou em alimentos, porque quanto mais ele tiver alimentado, melhor. Ele fica mais produtivo, ele falta menos ao trabalho e ele vai ficar mais produtivo. Então, por exemplo, esse torno de 20 reais que foi a sobra, podia ser utilizado na compra de um quilo de carne, por exemplo, que tem proteínas e que vai ajudar ele a se sustentar e trabalhar de uma forma mais tranquila e mais rentável. Obrigado. Obrigado.